E comigo eu não estou! Como é que é? É! É big! É big! É big! É big! É big! É big! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Bate com o Miguel! A Coupa e a Coupa A Coupa A Coupa A Coupa A Coupa Tchau. Tchau. Tchau.